Essa bola vem ungida, vem na pinta fofão, ela vem com mel na última edição da Superliga. Michele na recepção, Fabiola, bola de aquecimento da Tiffany! Fantástica, fantástica! E a velocidade que a Fabiola deu nessa bola, ó, ó! Essa bola vem ungida, vem na pinta fofão, ela vem com mel! É uma jogadora que dá muita segurança para a levantadora.